E a gente volta a falar sobre o imposto de renda. É que estamos na reta final para a entrega da declaração. Dia 30 é o último dia. Em Prudente, os escritórios de contabilidade correm contra o tempo para atender a demanda. Quase para acabar o prazo para a entrega do imposto de renda, e o seu Antônio tenta arrumar tempo para terminar as declarações dos clientes. É mudança de rotina para atender os atrasadinhos. E ainda tem muito trabalho pela frente. Eu vou trabalhar sábado e domingo também. Você percebeu ali que tem umas 40 para fazer. E eu vou fazer, mesmo o cliente não estando aqui, eu dou andamento nela. Aí entrega para não pagar a multa, depois retifica. Para manter tudo dentro do prazo, os escritórios de contabilidade montam um verdadeiro esquema de guerra. Nessa reta final, a declaração é prioridade máxima. Acaba acumulando para a gente. Aí é onde você acaba encurtando o horário de almoço, nem almoçando direito para terminar, tendo que estender o horário após o expediente para poder cumprir essas obrigações. O Juliano acabou se enrolando com os documentos. É a primeira vez que ele precisa declarar ao Leão. Correria do dia a dia, a gente trabalhando, corrido, sempre chegar no horário do trabalho. A gente acabou atrasando. Segundo dados da Receita Federal, no Oeste Paulista, são esperadas mais de 141.200 declarações. Mas nessa altura do campeonato, só metade dos contribuintes entregou. Em cima da hora, vai ficar complicado, alerta o Everson, que ainda tem 30% das declarações dos clientes para fazer. A gente escuta muito isso. Aquele dia que é o prazo, é dia 30? A cada dia 30 é o último dia, você imagina se acumular. Às vezes falta um documento, você não consegue pegar em banco, falta um informe que você precisa pegar em alguma empresa ou em algum instituto, você não consegue pegar. Então, não deixe para a última hora. Porque, além disso, você pode correr numa multa, se você fizer errado, né? E pode ter uma restrição no seu CPF também. Muito bem.